Olá, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a planta Anturo. O Anturo é uma flor belíssima que pode ser utilizada em ambientes externos ou internos. Ela fica ótima para vasos ou jardins e exige poucos cuidados, pedindo apenas um local iluminado sem exposição direta ao sol. É importante destacar que essa planta é tóxica por conter o zelato de ácido, então é ideal mantê-la longe das crianças e animais. Tomando esse cuidado, seu Anturo pode enfeitar a sua casa de forma segura. Para cuidar bem de um Antúrio, é preciso deixar em um local claro, mas sem contato direto com os raios solares, já que eles podem queimar a planta. Para florir, ele deve permanecer na sombra e ficar longe do ar-condicionado. Outra dica importante é que o Antúrio prefere umidade, por isso deve ser regado a cada dois dias, em condições normais. Já em dias úmidos, apenas é preciso regar a planta uma vez por semana, mas evitando sempre que o solo fique ressecado. Então, vamos lá. Aplausos 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 Obrigado.